Com o caso já confirmado de varíola do macaco no Acre e outros três aguardando o resultado dos exames, o alerta de perigo foi reforçado. É preciso capacitar os profissionais de saúde que atuam na porta de entrada das unidades. A falta de um conhecimento mais aprofundado sobre a doença pode comprometer o controle e facilitar a proliferação do vírus. Com base nessa realidade, profissionais que atuam em diferentes segmentos do setor participaram de uma capacitação no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. Nós convidamos as nossas unidades de Rio Branco, convidamos as unidades que são ao redor, municípios mais próximos, para a gente passar esse conhecimento. A médica infectologista Cirlei Lobato foi a convidada para falar sobre o assunto. Questões como prognóstico, tratamento, prevenção, transmissão e diagnóstico foram abordadas por ela. Se eu não conhecer a doença, eu não vou pensar. Se eu não pensar na possibilidade de, eu não faço o diagnóstico. Então, esse momento aqui, que foi preparado com profissionais de várias unidades de saúde, profissionais que trabalham nas portas de entrada, aonde o paciente chega, é muito importante ter esse conhecimento, saber o que pode chegar. A gerente técnica do LACEN, Janaína Mazzaro, também foi uma das palestrantes. Ela falou sobre as fases da lesão da doença e também sobre a importância das coletas para diagnóstico laboratorial serem padronizadas. Os profissionais que participaram da capacitação atuam em diferentes unidades de saúde, como vigilância, UPAs e PS. O primeiro local que o cidadão deve procurar atendimento são os postos de saúde. A primeira erupção de pele que vai aparecer no cidadão, você não sabe o que é. Você não sabe se é uma catapora, se é uma sífilis, se é uma herpes. Você não sabe o que é. Então, nesse primeiro momento, você vai procurar a unidade do posto de saúde. É bom para conhecimento, para a gente poder estar firme com o que está acontecendo, passar o conhecimento para os colegas e mostrar que nós estamos também nos preparando para o que possa vir a acontecer.